O projeto é muito bonito, bem elaborado, eu acho que vai valorizar muito a região aqui da ponta da praia, que vai trazer vários benefícios, podendo inclusive acoplar a parte de segurança. A expectativa para mim, tenho certeza para todos os comerciantes, que vai aumentar o fluxo de turista e de venda nos nossos comércios. Para quem utiliza o espaço público como forma de lazer, eu acho que vai ser excelente. Bem audacioso, gostei bastante, ele vem remodelar toda a ponta da praia, modernizar a ponta da praia e com isso valorizar bastante o bairro. Com certeza vai ter mais opção para os meus filhos, para passeio, para diversão e vai atrair sem dúvida mais turistas para a cidade de Santos. Eu acho que é uma coisa inédita, claro, mas que vai beneficiar muito a população da ponta da praia e da cidade de Santos toda. Isso é um passo muito grande para poder nos ajudar realmente com a nossa real necessidade. Interessantíssimo e também na parte urbanística de viária, vai melhorar também o fluxo de trânsito, transporte público, vai acrescentar muito em termos de modernidade, implemento turístico e mobilidade urbana.